Bom dia, bom dia, minhas irmãs amadas! Começando mais um vlog aqui com vocês. E hoje vocês vão acompanhar a minha rotina de dona de casa, gente. Acordei 6 horas da manhã com esse amanhecer maravilhoso. Já corri lavar o meu rosto, né, pra tirar toda a remelinha ali que fica durante a noite. E depois sim fui trocar de roupa, né, coloquei a minha roupa de treino, porque hoje resolvi ir pra academia, sim, gente. Já tinha tempo que eu não tava me disciplinando de ir na academia 6 horas da manhã certinho, então essa semana vamos começar com tudo. Arrumei a cama e daí sim já corri logo pra treinar, né, e dessa vez o marido tava junto comigo. Então hoje era treino de inferiores ou posteriores, não sei muito bem, gente, mas era perna. E depois sim do nosso treino eu já corri fazer o nosso café da manhã enquanto o marido tava tomando banho, né. Porque pra quem já acompanha o canal aqui sabe que ele trabalha de madrugada, então ele chega, vai pra academia e depois toma banho pra ir dormir. E dessa vez eu resolvi fazer um pão esquentado na chapa mesmo, né. Então peguei ali o nosso esquentador, chapeiro, não sei muito bem como que fala. E peguei esse pãozinho de leite que é muito gostoso e coloquei mortandela e queijo e maionese. E aí E aí I bet that you can get old and sleep in the bed lying awake cause I'm not there beside you keeping you warm at night now I bet you're cold You're so damn cold It never rings in California E assim que a gente já finalizou o nosso café da manhã por aqui Já comecei a dar aquela organização aqui no lar, né? Pra gente já deixar tudo organizadinho E na hora do almoço já tá tudo ok Mas, baby, I bet you're cold Without me, even when it's 90 degrees Without me, I bet that you can get in the sleep In that bed, lying away Cause I'm not there beside you Keeping you warm and I know I bet you're cold You're so damn cold Agora sim que eu já fiz a manutenção do lar por aqui, gente É literalmente isso que eu faço todos os dias, basicamente E é assim que eu vou mantendo a rotina do lar por aqui, gente É muito fácil, na verdade, sujou, limpou Assim a gente sempre mantém a casa organizadinha E agora sim é hora de cuidar de mim mesma, né? Então já peguei ali os meus produtinhos pra tomar aquele banho premium Fui lavar o meu cabelo E não, gente, meu cabelo não é liso natural Sim, eu faço a progressiva E é que eu uso a filterapia, gente Ela é maravilhosa Inclusive vocês me perguntam muito em relação a isso aqui nos vídeos E por isso que eu já estou falando E é claro que as minhas seguidoras amadas têm desconto sim Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo E esse link já está com desconto, tá bom? Sério, gente, olha como o cabelo fica muito lisinho Ele fica muito desmaiado E é assim que eu gosto do resultado da progressiva no meu cabelo E por isso que eu estou super indicando essa progressiva pra vocês Bom dia, bom dia, meus amores Ou melhor, né? Fala, meu povo lindo, meu povo cheiroso Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha rotina aqui pra vocês, né, gente? Como vocês viram, eu acordei cedinho Fui pra academia Tomei café da manhã Já organizei também a cozinha Passem um aspirador de pó no chão Porque tava muito... Assim, tava precisando já, sabe, gente? Eu gosto de passar um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Porque senão acumula muita poeira Muito cabelo no chão Porque esse cabelo aqui, gente O cabelo pra ficar no chão Sério, misericórdia Quanto maior o cabelo parece Mais cabelo aparece no chão, gente Impressionante E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina por aqui, meus amores E agora eu tô indo lá no mercado Porque eu vou comprar algumas frutas Algumas verduras aqui pra semana E também eu vou comprar frango Porque quero fazer um almocinho bem gostoso E quero fazer fricassê Então precisa de frango, né, gente? Eu amo, gente Eu amo É um dos meus pratos, assim, favoritos O fricassê Eu amo demais Então por isso que eu vou lá no mercado, né? Se não eu ia... Se for só fruto e verdura Eu ia ali na frutaria que tem aqui perto de casa Mas como quero ver algumas outras coisas Também amanhã ou depois da manhã Quero fazer uma receitinha aqui pro canal Então preciso comprar algumas coisas também pra receitinha E vocês vão me acompanhando aí nesse dia junto comigo, né? De tarde também tem ensaio lá na igreja E tem várias coisas pra fazer Vamos jantar lá na casa da minha mãe também E vocês vão acompanhando esse dia gostoso junto com a gente, né, gente? Pra honra e glória do Senhor Jesus E olha que sensação gostosa essa casa por aqui, gente Tudo limpinho, tudo organizadinho, olha Por isso que eu passei aspirador de pó no chão, sabe? Porque só o chão mesmo que tava precisando Mas de resto tá tudo organizadinho Graças a Deus, gente Segunda-feira... Segunda não, terça-feira eu fiz faxina Então assim, a gente só vai mantendo aqui durante a semana, né? Pra gente manter a casa bem organizadinha A gente, eu amo Então agora vamos lá, né? Eu vou... Lá no mercado E eu vou ir de carro mesmo, gente Porque eu acho que eu vou ter que comprar fruta e tal Dependendo... É meio pesado Então eu não vou ir de bicicleta, não E olha só que dia lindo por aqui, gente Acho que nunca costumo mostrar pra vocês aqui de cima, né? Os condominhos Mas fica tão bonitinho Nossa, eu sou apaixonada, gente Essas palmeiras Esse céu maravilhoso É muito, 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 muito lindo O nosso carro, ele fica aqui em cima, né? Ó Ele fica aqui em cima, então Ele não é coberto A garagem não é coberta Esse é um lado ruim, né? Mas em compensação a vista é muito bonita Gente, hoje tá um dia lindo, lindo, lindo Mas tá um calor Um calor que vocês não estão me entendendo E o pior é que essa semana inteira Ficou friozinho assim, sabe? Então... Tô até admirada com esse calor, gente Eu trouxe aqui uma garrafinha de água bem geladinha Porque eu sempre gosto de levar pro mercado Pra quando eu vou sair assim, gente Porque eu fico com tanta sede nos lugares E eu detesto, detesto Quando eu tô com sede E eu fico com... E eu não levo garrafinha E daí eu fico com sede no lugar Nossa, parece que a sede nunca passa E não dá pra gente comer um docinho Dá pra gente comer nada Porque senão a gente vai ficar com mais sede ainda Ai, ai Como é bom tomar água, né, gente? Ai, glória a Deus Jesus, toda glória Somente a... Não há outro Igual a ti Eu acho que a gente vai ficar com sede E eu acho que a gente vai ficar com sede E eu acho que a gente vai ficar com sede Já cheguei aqui no mercado, meus amores E já vim aqui nessa parte, né Das frutas e verduras E vi aqui o valor da laranja, gente Eu acho que tá um valor bem ok, né R$4,79 Vou levar umas duas pro marido Porque ele vive ficando com o nariz trancado E ele ouviu falar que laranja é bom, né Então Gente, tô revendo a minha ideia Porque, olha Todas as laranjas estão com esses negocinhos aqui, ó E eu não sei o que que é isso Se é um produto que eles passam Não sei se ela vem assim Mas representa Que ela vai estragar, tipo Amanhã Sério Todas, todas estão assim Então acho que eu não vou levar não, sabe Porque se o Arthur não come Daí estraga Então em substituição Vou pegar uma manga Tá um pouquinho mais caro, né Mas como eu não vou pegar laranja Então vou pegar essa fruta aqui Pra gente comer Olha que linda essa daqui Aqui desse lado tá meio verde Mas aquele ali tá bem rosinha Olha Não sei escolher manga, gente Pra falar bem a verdade Mas essa daqui Eu tô achando bem rosinha Acho que eu vou levar essa Vou pegar também umas três cebolas Por aqui, né Porque a cebola de casa acabou E olha que gigante que tá Essas cebolas Meu Tão muito grandona Mas elas estão bem bonitas, né, gente Olha isso Gostei Olha o valor do tomate por aqui, gente R$7,99 E eu acho que esse é o preço mesmo Porque aquela vez que eu fui na frutaria Paguei esse mesmo valor E eu até falei que eu achei que tava caro E vocês comentaram que tava bem barato Aqui na cidade Então De certo que tá barato mesmo, né Vou pegar Olha o preço da beterraba por aqui, gente R$4,99 A cenoura R$6,99 Nossa, eu queria pegar cenoura Mas tô achando ela tão fininha Olha isso Muito fininha, gente Que isso E olha a batata por aqui Tá R$4,99 Graças a Deus Baixou o quilo dessa batata, né, gente Porque ninguém merece Tava seis e pouco Oito e pouco Misericórdia Meu Deus, gente Olha o valor do quilo do alho Misericórdia Que isso Não, eu não vou pegar alho dessa vez Porque graças a Deus Eu já tenho lá em casa Mas olha isso Caraca Caraca Já voltei aqui do mercado, meus amores Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tanto comprei Eu comprei essas bolachinhas aqui, né Que eu quero fazer uma receitinha essa semana Inclusive vou mostrar aqui no canal pra vocês Dois chantilly Comprei essa torradinha também Porque no dia da compra do mês Eu acabei não achando ela Então peguei lá no atacadista mesmo Peguei também esse biscoitinho aqui Um pra mim e um pro Arthur Porque a gente ama biscoito Biscoito não, é bolacha recheada E de fruta e verdura ficou assim Gente, peguei esse alface americano Porque eu tava com muita vontade, gente De verdade Tava com muita vontade de comer alface americana mesmo Peguei algumas batatinhas também Que não pode faltar, né Combina com absolutamente tudo Peguei duas cebolas Inclusive eu achei muito grande essas cebolas, né Até falei pra vocês lá no mercado Então peguei uma média pra não ficar assim Duas grandes, né Aqui também peguei duas maçãs Eu não lembro o nome dessa maçã, gente Mas ela é linda, linda, linda E super gostosa É dessa daqui que eu gosto Mas eu não lembro o nome, gente De verdade Aí também peguei bananinha pra fazer receitinha E também pra gente comer de fruta por essa semana Peguei beterraba Nunca fiz beterraba na minha vida Inclusive nunca nem cortei ela Então vai ser a primeira vez Então peguei ela pra gente ver De fruta também peguei manga E três tomatinhos Pra fazer receitinha, almoço E tudo mais, né Sempre tem que ter também E o valor total dessa comprinha aqui, ó Gente, ficou R$70,66 Misericórdia, né, gente Olha isso O item mais caro que foi Foi R$13,29 Que foi o frango De resto tudo R$2,00 e pouco R$3,00 e pouco Olha isso, gente Nossa, como de pouquinho em pouquinho Misericórdia Vai sem eu facilmente, né A gente tá doido É tudo muito caro mesmo, né Mas Glória a Deus por tudo, né Glória a Deus que a gente tem condição De pagar, né É isso que tem que ser O nosso foco Agradecer E também eu peguei Uma bandejinha de peito de frango Gente, mas Já coloquei ali pra cozinhar Pra já ir agilizando O almoço por aqui, né Como a tarde Na verdade Duas e meia É tarde, né Tem ensaio lá na igreja, né A gente toca Eu toco violão O Arthur toca carrom Lá na igreja Meu irmão toca flauta Então, como a gente é do Ministério de Louvor Na quinta-feira em específico A gente tem que almoçar Um pouquinho mais cedo Porque duas e meia A gente tem que estar lá na igreja, né Então eu já vou Agora é onze e pouquinho Já tô começando a preparar As coisas do almoço por aqui Vou fazer agora o meu molho Pro fricassê E vou higienizando Essas frutas e verduras Por aqui E vocês vão me acompanhando Comigo Hold my hand And I'll be in the eyes So I can tell you how I feel Tell you how I feel Every day something new If I spend it with you I want you right now And I need you right now You right now My world is spinning round, round, round Oh, I want you now, now, now My world is spinning round, round, round And I want you now, and I want you now, and I want you now How you move and what you do has made me so crazy about you now Meus amores, agora vamos fazer então o nosso frango, né Agora que ele ficou pronto, vamos temperar ele E eu vou colocar aqui duas colheres de margarina Vou ligar aqui no fogo baixo, gente E vou colocar uma cebola e meia picadinha Olha, meus amores, aí eu vou mexendo assim Pra gente deixar o nosso franguinho bem fritinho E também pra cebola não queimar, sabe Porque às vezes eu acabo queimando ela Aí não dá muito certo não Então eu tenho que mexer bem E agora eu vou temperar o nosso frango, gente Que eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de lemon pepper Chimichurri Páprica defumada Inclusive, gente, tem muitas seguidoras me mandando mensagens Falando que compra páprica Começou, né, a comprar páprica por causa de mim Que veio aqui nos vídeos do canal Pra tudo eu uso páprica E está amando Fala que é um tempero muito gostoso Eu falo pra vocês, gente Realmente é muito bom A páprica pra mim dá outro charme Principalmente, ai No frango e no feijão, sabe Eu acho que dá um gostinho assim Top demais, maravilhoso E pro nosso frango não ficar branquelo assim, gente Vou colocar um pouquinho de colorau E agora vamos mexer Pra esse tempero aqui pegar gosto E vou deixar ela fritando aqui, gente Eu tenho preferência com o frango assim Bem fritinho, sabe Gosto dele bem douradinho, bem fritinho Mas se tu não gosta Daí tu já vem com o molho, sabe Gente, com o frango Eu acho que ele não rende, sabe Olha isso Eu usei o peito de frango inteiro Pra fazer essa receita de hoje Tipo, o almoço de hoje O peito de frango inteiro, gente Sério Tipo, aquelas bandejinhas Vem muito pouquinho E a gente acaba usando, né Porque Quando eu desfia Ele fica tão pequenininho, gente Que diminui tanto a quantidade E agora eu vou colocar duas colheres De molho de tomate, gente Vou usar essa marca aqui É o Bonari Vocês me falaram Num vídeo de compra do mês Que essa marca é muito boa Então vou testar agora Pela primeira vez Pronto Agora sempre o nosso frango Tá douradinho Temperadinho Agora eu vou vir com o meu molho Que a gente bateu no liquidificador, né Que ele que faz Transformar o prato em fricaceio Agora a gente mexe um pouquinho, gente E vai deixar Esse molho aqui Ficar um pouquinho mais denso Porque ele tá bem líquido Tá vendo? Quando ele tiver um pouquinho mais denso A gente desliga o fogo daí Pronto, meus amores Agora que o nosso molho Já ficou bem denso por aqui Vou colocar ele numa travessa Pra gente colocar no forno E eu já pré-aqueci o meu forno Há 10 minutinhos E não é muito tempo Que a gente deixa no forno, não, gente É mais pro queijinho derreter Que a gente vai vir com o queijo por cima Quando ele estiver derretidinho Gratinadinho Já tá pronto Gente, aqui Eu e o Arthur A gente não é tão fã de queijo assim Então Eu não vou colocar muito queijo Vocês vão ver que, na verdade Eu vou só dar uma disfarçada mesmo Porque a gente gosta de queijo No fricaceio Mas a gente não gosta Muito, muito, muito Então se você gosta Você preenche tudo aqui com queijo Que vai ficar top, entendeu? Pronto Ó, vou deixar assim Com os queijos tudo picadinho E agora é só colocar no nosso forno, gente Que já tá pré-aquecendo aqui Olha só, meus amores E pra conservar o meu tomate aqui Eu coloco esse papel toalha Gente, ajuda muito Sério Meu tomate nunca mais ficou Eu nunca mais perdi o tomate, na verdade, né? Que eu perdia muito antes dele Ficar muito maduro E daí acabar estragando, sabe? É agora que eu coloco nesse papel toalha aqui E fecho o pote Nossa, gente Uma benção Sempre dá certo E sempre fica certinho assim, sabe? Do jeito que eu coloco aqui Ele sai E eu faço esse mesmo esquema com alface também, gente Vou colocando ele por camadinha Coloco um pouquinho de alface Depois coloco papel toalha Alface, papel toalha Até fechar o pote E assim, conserva demais, gente Nossa, eu vi essa dica Eu acho que foi no Instagram E eu simplesmente amei Depois eu sempre comecei a colocar em prática Que dá super certo Acaba não estragando Ou o alface Acaba não murchando, né? Fica muito bom mesmo Prontinho, meus amores Almocinho pronto por aqui E vocês viram que eu coloquei batata palha Só na metade, gente Porque eu não gosto de colocar em tudo Porque com certeza esse fricassê Vai sobrar pra amanhã E amanhã eu coloco a batata palha Bem fresquinha, sabe? Ela não acaba murchando Então já fica a dica aí pra vocês Se vocês são só em duas pessoas E não vão comer a travessa inteira Daí vocês colocam só a metade E vocês vão comer Porque senão ela fica murcha E não fica tão gostosa, né? Música 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 Meus amores, já terminamos de almoçar por aqui Já guardei ali as coisas na geladeira também, né? Tirei o arroz da panela Coloquei no potinho Mas ainda não lavei a louça Porque já tá na hora de a gente ir pro ensaio, né? Já é 1h50 Então a gente vai lá passar a buscar a minha irmã E depois vamos direto lá pra igreja Que a gente vai ensaiar, né? Com o Ministério de Louvor Então vamos lá E pra quem perdeu o último vídeo, gente Esse é o nosso carrinho novo Olha que bonitinho Então agora vamos entrar aqui Que agora ele só dispara sozinho, né amor? Destrava Destrava, é Ele tá um pouco sujeito, gente Que a gente ainda não limpou Mas Ele tá lindo Te amo, garotinho E aí Tá só pra cá, né? Assim Pra frente, assim, né? Ah, eu tô do banco assim, ó Pra frente Porque daí eu não consigo enxergar lá Se eu ficar com o banco pra trás, né? Então, isso mesmo que é a parte ruim I called a couple of friends And we went out But I never thought I'd see a face I really wanted to escape But it was just too late Someone said your name had a turn around Suddenly you're there standing in the crowd Everything comes back in the blink of an eye It's like you're mine You're still mine Skip the small talk Cause you know me Better than I Know myself Oh, meu Deus Dei me andar Tenho, minha alma Cancate, Senhor Cancate, Senhor Cancate, Senhor O que é a nossa posse É nossa herança O que é a vida É todo o poder Tudo o que Deus tem para dar Perdemos nossas vidas Pra receber Não é Tão tímido É só pra marcar, você quer ver Você não vai cantar em Tadinho É fita, eu entendi É essa palavra aqui que tá É Porque vai que eu vou fazer Ou vou fazer Tu nos acorda do céu No profundo Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Deus, o mundo Mostra a mão Brilha agora Brilha em mim 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 Legenda Adriana Zanotto